Olá pessoal, hoje eu trago para vocês uma notícia muito legal. Estamos testemunhando um evento evolutivo extremamente errado. Os cientistas documentaram a fusão que está ocorrendo entre dois organismos microscópicos, uma microalga marinha e uma oceanobactéria. Essa microalga da espécie Brauludosfera bigelowin englobou uma oceanobactéria da espécie Candidatus Aterocianobacterium thalassa, ou seja, a microalga literalmente, entre aspas, comeu a oceanobactéria, desencadeando um evento extremamente raro conhecido como endossibiose primária. Mas do que isso se trata? A endossibiose primária é um processo em que um organismo microscópico unicelular engloba outro, começando então a utilizar o organismo engolido como uma parte de si mesmo. Esse relacionamento beneficia ambos, eventualmente transformando o simbionte englobado numa parte essencial do hospedeiro, quase que como um novo órgão, nesse caso uma nova organela, que está sendo apelidada pelos cientistas de nitroplasto. Mas por que esse nome? Porque essa oceanobactéria engolida está tornando possível que essa microalga consiga fixar nitrogênio do ar, uma habilidade até então só documentada entre as bactérias e arqueobactérias. O nitrogênio é um elemento essencial para toda a vida na Terra. Apesar desse gás ser abundante em nosso planeta, ele não consegue ser assimilado pela maioria dos organismos vivos sem um processo conhecido como fixação de nitrogênio, o qual converge nitrogênio atmosférico em amônia, uma das principais fontes inorgânicas de nitrogênio nos ciclos bióticos. Os dois estudos que documentaram essa novidade foram publicados recentemente nas revistas científicas Cell & Science. Nos artigos, os cientistas trouxeram dados detalhando o evento onde a oceanobactéria simbionte está se comportando como uma organela dentro da microalga marinha. Para comprovar essa conclusão, foram apresentados um conjunto robusto de dados, que indicaram que O processo de fusão entre essas duas formas de vida está sendo tão íntimo que as células crescem e se replicam em sincronia, sugerindo uma integração profunda. Essa sincronização nas taxas de crescimento é típica de uma organela, ocorrendo da mesma forma nos cloroplásticos e nas mitocôndrias, organelas que tiveram o mesmo tipo de origem endossibiótica. Foi observado também que a cenobactéria possui um genoma muito reduzido e um metabolismo simplificado, fazendo com que ela dependa quase inteiramente da microalga para sobreviver. Observou-se também que a cenobactéria conservou todos os seus genes necessários para a fixação de hidrogênio atmosférico, fornecendo esse composto para seu hospedeiro, enquanto que a microalga fornece carbono fixado via fotossíntese para a cenobactéria. Foi demonstrado também que a cenobactéria se replica em sintonia com a microalga hospedeira, sendo herdada pelas próximas gerações celulares, assim como ocorre na transmissão de organelas durante a divisão celular, ou seja, a cenobactéria é compartilhada igualmente entre as células filhas da microalga. Todas essas informações mostram que estamos testemunhando a transição evolutiva de um procarionte endossibiótico para uma organela citoplasmática. Tá, mas quais foram as invitações do estudo das cunas de informação que ainda devem ser preenchidas? Os autores do artigo publicado na revista Cell destacam que são necessários mais experimentos para demonstrar o tráfego de proteínas e ou a migração de genes entre ambos os parceiros simiônticos, e que também seria interessante saber se a cenobactéria estudada pode ou não ser cultivada fora da microalga. Os autores dizem que até o momento não foi possível conseguir isso, mas que são necessárias mais tentativas para confirmar essa observação. E qual que é a importância dessa descoberta, pessoal? Além de fortalecer a teoria da origem endossibiótica dos cloroplastos na mitocôndria, essa descoberta também pode abrir caminho para o desenvolvimento de tecnologias que permitam a criação de plantas capazes de fixar o nitrogênio sem o auxílio de bactérias simbiontes no solo, entre outras aplicações. Para isso, os estudos precisam se aprofundar cada vez mais. Bom, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se vocês gostaram desse formato de conteúdo, onde eu trago notícias e descobertas atuais e relevantes sobre o mundo microscópico, então já deixe seu gostei aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo também sobre alguma informação que passei no vídeo que você quer saber mais sobre ela. Por último, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas fiquem sabendo essa descoberta. Agora me despeço, vejo vocês na próxima. Tchau!